Fabiana Justus, diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano, emocionou os seguidores ao mostrar o reencontro com seus avós, Célia e Jaque Crisma, depois de 4 meses sem vê-los. A filha de Roberto Justus preparou uma surpresa especial para seus avós e compartilhou nas redes sociais o momento em que faz a visita aos pais de sua mãe, Sacha Crisma. A gente vai fazer uma surpresa para a Biso e para o Biso, que estão sem ver o Lui desde quando ele tinha uns 2 meses, 3 meses de idade. Coitinho. Muito animada para fazer surpresa para a Biso e para o Biso. Ela não sabe. Eles não sabem. Nem imaginam. Fala que é só a Sacha. É surpresa. É surpresa. Não acredito. É surpresa. É surpresa. É surpresa. Ai, querida. Espera aí, deixa eu pegar uma máscara. Ai, Fabiana, meu amor, querida, te amo. Mas ele vai nos escorando. Sem problema. Biso. Que lindo. 5 meses que eu não meio das cenas. É, tudo bem. Eu fico emocionada porque eu estava com muita saudade, sabe? Muita, muita. Porque a Bisa estava dodo e a mamãe dodo. E a gente não podia se ver. Ai, que alegria. Gostou. É, não era que eu não meio das cenas. Olha só que ela não mebora. Gostou. Não foi. Amém. Ela meèsá. Queria. Vai me lá. Estou. O que é isso?